Sejam bem-vindos a mais uma Loco Beleza Live Show Extra, esta semana. Extra, extra, extra. Isto porquê? Porque para a semana vamos ter um pequeno interregno, não é, Rui? Desculpa? Vamos ter um pequeno interregno, não é? Sim, para a semana não vai haver live show. Vamos cá estar, mas não faz mal. Depois voltamos à normalidade, mas por isso mesmo é que estamos aqui, sexta-feira, com um live show para vocês. E decidimos que hoje devíamos levar até vocês um novo consultório médico. Pronto, achámos que sim. E receber novamente um convidado, que é o doutor e professor Manuel Pinto Coelho. Polémico, polémico, convidado polémico. É isso, e assim um encontramento muito rápido. O doutor Manuel Pinto Coelho é médico de clínica geral e familiar, especializado nas áreas do antivelhecimento, doenças autoimunes e também na área da toxicodependência. Pós-graduado em medicina de antivelhecimento e doutorado em ciências da educação. O doutor Manuel Pinto Coelho muito tem dividido as opiniões da sociedade e também da comunidade médica, exatamente pelas suas abordagens diferentes à medicina. E por isso mesmo, nós decidimos que devíamos trazê-lo novamente aqui ao nosso estúdio, porque há muito ainda por falar. E foi um sucesso a última vez que esteve cá há um ano? Foi um sucesso. Sensivelmente. E o que eu digo é, aproveitem este consultório. Aproveitem, porque temos aqui o doutor Manuel Pinto Coelho só para vocês, com muitas dicas, por isso participem. E mais ainda, Maria, se me permites interromper o teu pequeno espaço, tens aqui o teu show antes do show, tão ou mais importante do que isso, e o doutor Manuel Pinto Coelho disponibiliza-se por inteiro, a responder a todas as questões que o confrontem, porque ele diz que não, ele está pronto para responder. Está pronto, ele está aqui. É natural que estas abordagens, como tu disseste, diferentes, expuletem muitas dúvidas, dentro da própria comunidade científica e médica em particular, e há muita gente que gosta de questionar. E o doutor... Este é o espaço ideal. Não tem problemas nenhum em responder a tudo. Porque está aqui, para vocês, e vocês venham ter connosco. E podem fazer como? Como? Podem se tornar patronos, isto é o que nós queremos, em patreon.com.br.rui. É pá, basta um euro por mês. Basta um euro, muito simples. E eu gostava tanto de chegar aos... Nós estamos com quantos patronos neste momento? Estamos com... Estamos com 1691. Bastavam... Doutor, o doutor já é patrono. O doutor tem que ser patrono. Tem que ser patrono. Basta um euro. É um euro muito pouco. Basta um euro e está a patrocinar o nosso... Gostava tanto de chegar aos 1700. E é isso. Garantido, um euro... Deve ganhar um euro, doutor. Com esta generosidade toda. Perfeito. Qualquer das boas podem parecer-me. Bem, eu queria dar uma palavra para ele, agradecer a apresentação que a Ana fez. Maria, Maria, Maria. Ela tem cara de Ana, mas é Maria. Eu tenho cara de muita coisa. Maria, desculpa. Uma forma generosa e simpática como me fez, a dizer-lhe, para uma palavra prévia, dizia, para dizer que é um prazer e é também uma honra estar com a pessoa que admira e com o profissional que não admira menos, que é o Rio. Ah, muito obrigado. Estive cá uma vez, soube-me a pouco, que estou eu de novo, porque também, não só a sofrer o prazer da companhia, como também eu sei que posso ajudar alguém, ou das pessoas que me queiram ter a paciência de me escutar, eu sei que posso dizer algumas coisas que lhes podem, obviamente, ajudar. Assim como ajuda as pessoas que me procuram, porque não ajudar as pessoas que ouvem o programa maluco, beleza. Já lá vamos, já lá vamos. A ideia, na realidade, é essa. É isso, já vamos. Um pequeno repare só, Maria, só um pequeno repare na apresentação que fez. Sim. Disse que a minha abordagem é diferente da medicina, não é diferente da medicina. Ui, é diferente da tradicional. Ok. É diferente da, de verdade, é mais tradicional. Eu bem vi o olhar do doutor quando disse isso. É medicina pura e dura. Eu sou completamente leiga. Daria, mas ainda bem que fez esse, não sei se pode chamar lá a psilíngua, ainda bem que o disse, porque assim permite-me dizer o que eu estou a dizer agora. Exatamente. É que as pessoas podem pensar que o que eu faço é diferente. Alternativo? Alternativo, por causa, não me dizem muito. Mas, portanto, mesmo que me dissessem que seja alternativo, a minha resposta é sempre a mesma, como eu, aliás, disse no prefácio, um destes meus últimos livros, que é, não é alternativo nem nada, é boa medicina. Portanto, eu entendo que dando realmente mais algumas ideias, que as pessoas podem depois desmiuçar melhor e investigar melhor, posso ajudar melhor as pessoas. No fundo, a ideia é essa. Eu, como médico, quero ajudar as pessoas. Filo durante 25 anos. Estava a falar com o Rui em off. Já lavamos, já lavamos, já lavamos. Filo durante 25 anos de uma maneira, tentando ajudar pessoas que tenham problemas de dependência, faço agora de outra, tentando ajudar pessoas que querem chegar novas abelhas. Doutor, muito obrigada pelo reparo. Obrigado, Maria. Muito obrigada. Bom, e continuando e acabando e terminando muito rapidamente. Toma o teu tempo, Maria. Toma o teu tempo, Maria. Obrigada, obrigada. Bom, o que eu estava a dizer é que sejam patronos muito rapidamente e se não forem hoje, nós desculpamos. Se forem amanhã... Patreon.com, barra Rui Unas. Exato, sejam patronos, participem na conversa, podem fazê-lo também através do Facebook, Maluco Beleza, enviando a vossa videopregunta e também através da página Maria Celeiro, Maluco Beleza. Também estamos no WhatsApp com o número 916458601. É isso? 916458601. 691, 01. 01. Já está, fizemos um zoom para vocês verem muito bem. Estamos em direto do Facebook e também no YouTube. Para vocês, venham ter connosco malta. Venham. Estamos com o Dr. Manuel Pinto. Entra o genérico em toda a sua glória. Olá, mais uma vez, nota prévia, antes de iniciar a conversa com o Dr. Manuel Pinto Coelho. Eu simpatizo, sim, com o Dr. Manuel Pinto Coelho. Acho que é muito difícil não simpatizar com ele, devo dizer, mas eu tenho noção que o Dr. é uma pessoa muito polémica, é alguém que divide opiniões. De resto, eu recebi algumas mensagens, mesmo até no patreon.com.br na plataforma, com críticas, questões, algumas delas ofensivas e desagradáveis. Eu até paguei algumas, não por censura, mas acho que não é a forma de se questionar e se confrontar as pessoas. Há quem te acuse, como sabes, Manuel, de ser charlatão, de enganar as pessoas, enfim, de tudo demais, alguma coisa. E são os nomes mais soft. E eu, cabe-me a mim, naturalmente, confrontar-te com isso. Obviamente que não tenho argumentário científico para contrapor as tuas posições e as tuas práticas, mas eu posso, pelo menos, questionar e colocar as questões que a maior parte das pessoas gostaria de ver esclarecidas. Portanto, está aqui a nota prévia feita. Muito obrigado, Manuel, por teres vindo mais uma vez. Com todo o gosto. E é isto. Se há coisa que eu gosto, é exatamente o confronto. Se me perguntas, qualquer confronto serve? Não, há formas de confrontar. Há formas civilizadas e há formas não civilizadas. As formas não civilizadas, quando ainda por cima são expressas em órgãos de comunicação social de grande tiragem, logicamente, que têm um tratamento, como já me aconteceu a mim, e eu, logicamente, entreguei a quem de direito a resposta a essas questões. Felizmente, não foram muitas, foram poucas. Mas, enfim, de qualquer forma, deram para incomodar-se. Eu não estava a falar delas agora. Como tal, há que entender que estamos num país democrático, que é de aceitar, e dizer, é aceitável que as pessoas tenham ideias diferentes daquelas que são mais tradicionais. Aliás, acho que foi o caro Popper que disse que o crescimento do conhecimento só é possível com o desacordo. Em inglês isto é mais giro, mas eu não vou falar em inglês. E, na realidade, ele disse isso, não era preciso ele dizer, nós percebermos que realmente a ciência avança quando se discorda do status quo e se tenta, na realidade, fazer algo em ordem e a melhorar. Como tal, as pessoas que não concordam com as minhas teses, portanto, tu disseste-me que chamavam-te charlatão. É um nome feio, não é? É um nome muito feio. Enfim, pelo menos neste caso é bem original. Chamaram-me médico charlatão, eu não tenho assim ideia de muitos médicos que sejam acusados de charlatanismo. Também não tenho ideia de haver muitos médicos que vendem 130 mil livros e não há muitos médicos que foram, como eu, o mais vendido em dois... O autor, neste caso, agora estou a passar de médico para escritor, o mais vendido em Portugal em 2017. Só superado pelo Dan Brown, o seu livro de origem, mas isso o Dan Brown é ficção e eu não é ficção nenhuma. Isso é factual? Não é ficção, é factual. E é factual os dados? Foram 130 mil livros, portanto, convencido que as pessoas, os 130 mil pessoas que me compraram um livro, dificilmente me chamarão de charlatão. Da mesma forma, as pessoas que me procuram na casa, onde eu trabalho com uma equipa maravilhosa de 19 pessoas, médicos além de mim, há mais três, todos realmente trabalhando com o mesmo fio condutor e obtecendo aos mesmos princípios, diria, que nos norteiam a todos, também não vão chamar de charlatão. É ficar aborrecidos porque marcam uma consulta e só seis meses depois é que a conseguem, não é? Porque a lista de espera normalmente vai assim. Como tal, logicamente que eu não posso ficar, isto é um tema desagradável, mas ao mesmo tempo que eu gosto imenso de lhe responder. Porque, na realidade, palmadas nas costas, não é assim que me faz crescer, não é assim, e eu realmente já tenho o E.E.C. suficientemente preenchido, já sou suficientemente gente cá há alguns aninhos, faço 70 anos este ano, como tal... Pai de um bebê de 15 meses, já agora. Além de outros quatro. Sim, mas isso do passagem lá. E pensar seriamente em fazer uma... Sim, sim. Vamos falar sobre isso também. Mas portanto dizia eu que gosto deste assunto para poder dizer, na realidade, que, de algum modo, eu percebo que colegas meus médicos que não se simpatizem comigo. Oh, Ruiz, se tu me perguntares... É que simpatizar ainda é uma coisa soft, mais uma vez aqui. O problema é que há uns que acham... Que castigam e que me agou e que dizem que eu sou não sei o que mais. Que és perigoso. Por que é que eu gosto de falar deste tema? Para dizer, em relação a isso, que, de algum modo, eu compreendo-vos. E vou dizer porquê. E, portanto, não é assim... Então? Não é sempre, não é todos os dias que eu tenho a oportunidade de dizer isto. Então vamos lá a isso. E vou dizer que eu os compreendo, de algum modo. Como eu digo e repito, há formas civilizadas de dizer o que quer que seja, depois há-se outras formas, esqueça, não vou falar nela. Mas quando a pessoa diz, de uma maneira civilizada, mesmo esse tipo de palavras menos simpáticas de ouvir, eu há que entender porquê. Se eu fosse médico, se eu fosse médico, se eu tivesse no lugar deles e tivesse todos os dias doentes que anteriormente recebiam a receita e iam à vida deles sem questionar do porquê ou da razão de ser daquilo que o médico receitou, logicamente, se eu passasse desse estado para um outro, em que os estudantes começam a interrogar os colegas sobre a pertinência de alguns das receitas que os meus colegas passam, que é o que está a acontecer agora, muito por força dos meus livros, principalmente do primeiro, o Chegar Nova Velho, o tal que já vem na 34ª edição. Estou-me a referir, por exemplo, a um caso muito particular para ser preciso nas ditas estatinas, aquele grupo de medicamentos para baixar o custo de ostrovo. Bom, e para não falar das hormonas, nunca se ouviu falar, penso eu tanto de hormonas quando eu comecei a escrever o livro e quando já no primeiro livro abre realmente a porta do véu dizendo que é uma das estratégias fundamentais para ajudar alguém a chegar Nova Velho é realmente tentar obter-se um equilíbrio hormonal, do seu equipamento hormonal, para determinada idade a coisa começa a ir abaixo e, portanto, a ideia realmente é repor aquilo que está a ir abaixo. Mas, portanto, dizia eu, quando se fala nestas coisas, que eram temas que até há pouco tempo não se falava, vai destabilizar tudo isto. Não, 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 então, Rui, vai é, para acabar, digo e repito, eu ponho no papel deles e penso, mas que chatice, agora ter que estar a dar satisfações, ter que estar agora a responder, ter que estar a explicar porquê que eu faço isto e porquê que eu não faço assado, porquê que eu não passo análises para saber como é que estão as hormonas, porquê que eu receito remédios para baixar o colesterol. E bem, antes disto, Rui, não havia nada disso. Portanto, é evidente que o Manoel Pinho Coelho é uma persona não grata quando na realidade levanta este tipo de assuntos. Agora, Rui, se há, vamos lá ver, Rui e as pessoas que me ouvem, principalmente as pessoas que me ouvem, que é o problema maluco político é exatamente feito por isso. Se partir do pressuposto que a minha vontade, o meu trabalho, eu e a equipe que trabalham comigo, é na realidade ajudar as pessoas a sentirem-se melhor como era anteriormente quando eu me dedicava à outra área com quase 25 anos, a trabalhar na outra área, há que aceitar que de algum modo as pessoas não encaixem bem. É quase previsível que isso acontecesse. Mas é evidente, quer dizer, não é só na medicina, qualquer coisa que aparece de novo é sujeito, a réplica tem, e a contestação tem, há quem diga que o sucesso é diretamente proporcional à contestação. Quanto mais incómodo levanta, mais sucesso tem. Porque o que é preciso é, na realidade, que vai haver, é um assunto extremamente importante e realmente faz, não posso esquecer de dizer isto, qualquer pessoa que esteja, tenha um determinado tipo de acompanhamento médico e que por me ouvir imagina ou pense que pode melhorar se fizer diferente, eu peço de joelho no chão que não faça nada por livre-arbítrio e que consulte o seu médico assistente, porque o médico assistente melhor do que eu pode saber o que é que interessa mais às pessoas. nós somos todos diferentes uns dos outros ao ruim. Isto não é a chapa 3 que tem um problema de uma dor não sei onde deve ser tratada. É fundamental, e eu faço questão se me dás licença, dizer que quem me ouve não faça rigorosamente nada, não muda a sua conduta, a sua estratégia terapêutica sem consultar o médico. Agora, pode é dizer ao meu colega, olha, eu vi um programa na rádio, maluco, beleza, que apareceu um colega a dizer isto assim assado. Ainda não falámos nada, mas quando se falar disso, o que é que acha? Provavelmente o médico irá a insultar-me, que é o que acontece a maioria das vezes, irá-me insultar, lá está ele a dizer coisas e não sei o que mais. Ah, mas caramba, o Rui, como há de calcular? Como há de calcular? É para o lado para andar a dormir. Sim, já tens mais do que defesas para isso. Estes meus livros, já que vou falar destes dois últimos, o das hormonas, que eu calculei que fosse um livro polémico, porque não houve nenhum até agora. Foi o mais polémico do colesterol? Eu penso que este do colesterol está a ser mais polémico ainda, porque, assim, este do colesterol é quase das minhas praias preferidas, estou aqui duas horas a falar nele se me deres tempo de antena. Mas, e aí, o das hormonas tem 464 referências bibliográficas, que é mais de calcular, e eu não sou louco. Tenho uma série de famílias que trabalham comigo e que precisam de chegar a casa no final do mês com o seu sustento para as suas famílias, eu não posso pôr em perigo, pôr em risco a vida das pessoas dizendo uma série de atuardas sem qualquer sustentação científica, porque não faz, de facto, até por mim próprio e pela vida das pessoas e pela saúde mental das pessoas que trabalham comigo, eu tenho que estar bem escudado, tenho que estar bem sustentado. São 460 referências bibliográficas, portanto, eu não invento, eu ponho no papel aquilo que trabalhos científicos claramente demonstram. E o do colesterol, logicamente, a mesma coisa, não são 460, mas são realmente bastantes também as docentes para o presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia Região Norte, o professor Lopes Gomes, ter decidido prefaciar o livro e o presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia Região Centro, o professor Políbio Serra e Silva, ter tido a paciência de se deslocar de Coimbra ao Porto para... Ambos doutores? Professores catedráticos. E doutores? E doutores médicos, professores catedráticos da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Logicamente, que me dão, avalizam se eu precisasse e caramba, e que preciso, pelos vídeos preciso, estás a dizer que há médicos que dizem que eu sou isto e que sou aquilo, talvez, logicamente, que dão um aval de confiança, uma chancela de garantia, de credibilidade, era a expressão correta essa, e que na realidade mais me fazem sentir confortável em dizer aquilo que eu acho e o que eu vejo na minha prática clínica e aquilo que eu investiguei. Porque se digo aquilo que digo e se escrevi, eu escrevi três livros este ano. Penso que não é assim muita gente. Lá está. É por isso que tem ditudas médico-escritor. Maluco-boleza, acho que não há muito maluco aí que resolva, na minha idade, conheci-me com uma criança que a badinha nascer que precisa de alguma coisa do pai, pôr-se a escrever três livros num ano só para chatear a malta. Não, quer dizer, eu faço para ajudar as pessoas. Já vamos ajudar as pessoas. Claro, e ele chega às mãos. O Manel vai lançar mais um livro. Que bom, que bom, que bom. Ora bem, já está aqui feita a introdução. Há aqui várias questões, como tinha dito, no patreon.com barra ruí. Nos obrigada a todos os patronos, ainda vão a tempo. Deixa-me fazer referência aos dois patrocínios que tenho. Não vamos estar só a beber água e água é um assunto que é caro ao Manel porque uma das questões que o doutor defende, o Manel Pinto Coelho defende, ou uma das práticas é o consumo da água do mar em doses diluídas, atenção, em doses obviamente diluídas com água doce. De vez em quando, um bocadinho de álcool, eu acho que não faz mal, digo eu, o doutor está comigo. O segredo é o equilíbrio. O equilíbrio. O equilíbrio é o segredo. Muito bem. O licor 35 está muito bem equilibrado. É um licor de pastel de nata, português. Com licença. Parece Bayless, não é? É melhor. A comparação que fazem é Bayless, mas garanto que é melhor. É mais levezinho. Acho que na outra vez o doutor Amarelo... Não. Não tínhamos ainda o... Então vou pôr um bocadinho de canela. Gostas de comer com canela? Então não gosto. Se fosse diabético, mais gostava que a cabela para a diabetes é uma maravilha. Só um cheirinho. Obrigado. Só um cheirinho. E tchim-tchim. Maravilha, Rui. Creme. A tua saúde. A nossa. E a saúde do programa também. Muito obrigado. E a da vossa equipa também. Quem quiser saber mais sobre o licor35, vá a licor35.com. Está lá tudo. Quem quiser fazer encomendas também pode fazer através da página, certo? É isso mesmo. Pode fazer através da página e também dos vários pontos de venda que existem. Portanto, vão à página e vejam todos os sítios onde podem ter o licor35. O doutor Amarelo acabou de dizer maravilha. E a dizer que a partir de agora é que vou começar a dizer qualquer coisa de jeito. Isto agora vai fluir muito mais. Agora vai fluir muito mais. Outro patrocínio é a Prozis. Como vocês sabem, a Prozis apoia o maluco beleza. Nós temos um... Eu tenho o cupão 1 nas 10 para vocês usarem em compras na Prozis. Mais de 25 euros vocês recebem. Agora façam-os com os contos. Vocês vão à Prozis. Bom, a Prozis está tudo contentinhos. Vejam lá o que é que vocês gostam... O que é que gostariam de encomendar. E se a vossa compra for superior a 25 euros, para além dos 10% de desconto, com o Nes10, portanto, têm 25 euros, é 2,5 euros, poupam. Recebem uma garrafinha destas que eu... Isto é rigorosamente verdade. Doutor Manuel Pinto Coelho, eu ando com uma garrafinha destas todos os dias atrás. Faço um papel de cromo, porque ando sempre com isto. Preço um cromo sempre com isto. Mas são 2 litros de água que eu bebo. Eu, como ando sempre de um lado para o outro, tenho que andar com isto atrás. Cromo terias parecido, ou parecerias-se, andares com uma garrafa dessas de brandypã. Sim. Ou então com água do mar aqui... Isso é que seria uma excelente ideia. Já lá vamos falar sobre isto. Portanto, usam o que... Vão lá a Prozis.com, fazem as vossas compras, e no final colocam 1 nas 10. Se a compra for superior a 25 euros, recebem esta garrafinha, que vale quase 10 euros, mais os 2,5 euros de desconto, ficam com praticamente metade do valor que gastam como bónus. Portanto, é isto. Prozis, muito obrigado ao patrocínio. Já sabem, esta garrafinha Prozis tem 1,89. Estás a mostrar, Marcos? É, não estás a mostrar? E podem escolher. Preta, cor de rosa... Está sim, está sim. Ou vermelha, como a minha. Pronto, é isto. Muito obrigado aos seus patrocínios. Vamos à água. Vamos à água, porque é sempre um assunto recorrente. O Manoel era para ter trazido a aguinha do mar, diluída. Quem não sabe, o Dr. Manuel Pinto Coelho irá explicar porquê que, e de uma forma sucinta, porquê que nós... Eu continuo a não acreditar. Já provei a água do mar diluída do doutor. E não fiquei muito convencido, porque eu acho que é preciso uma grande dose de coragem, ou não, para começar a beber a água do mar, como o Dr. Bebe. Vamos lá então ver isto. Muito bem. Como é que explicas, Manuel, que nós devemos beber a água do mar? Explica-me. Muito bem. Antes de dizer porque é que eu explico que devemos beber a água do mar, antes que me esqueça, devo-te dizer que aqui ao lado da vizinha Espanha, o mistério da securidade alimentar e da saúde advoga a utilização da água do mar. Não. A sério? A sério. Isto é recente? Não. Já tem uns anos. Pai, não te testo de falar de coisas que não sei, mas penso que terá pelo menos dois, três anos. Nas proporções que o Manuel... Rui, vais ali a Vigo, aliás, vais a Badajosa, a um corte inglês qualquer, tens quatro marcas diferentes de água do mar. Tu tens o Rafael Nadal, que não perde uma oportunidade, dizer que aquilo que o Sáfio, aquilo que o mantém vivo nos setes, portanto, dentre os setes, aqueles torneios que o fazem na Florida e que estão para aí 40 graus, aquilo que o re-hidrata e que o remineraliza os seus tecidos é a água do mar. E nas proporções que... Claro, na proporção de vida, porque a água do mar, se for pura, não diluída... É venenosa. Tu tens... Não é venenosa. Ele é um superalimento, logicamente. É sempre um superalimento. Aliás, se tu tiver... Mas, se for a água do mar pura, tens 34 gramas por litro de sal. Logicamente, o teu rinho não aguenta para entrar... É uma overdose de sal. É uma overdose de sal e tu és à vida... Às vezes, glú, 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 glú. Mas chama a atenção. Uma coisa que eu escrevi no meu livro e que tenho todo gosto em dizer de novo. Quem pela primeira vez falou desta história alto e bom som, neste caso não falou, escreveu, foi o Gabriel Garcia Marques, que escreve um livro chamado Relato de um Náufrago, em que escreve que um naufrágio e simula, é uma obra de ficção, ao largo de Cartagena de Las Indias, na Colômbia, há um naufrágio, vai toda a vida, exceto um que se safa para contar como é que foi. Lá está o Náufrago, relata o Náufrago. Como é que o Náufrago se safou? Bebeu o quê? Bebeu a água do mar. Como? Devagarinho, mastigando-a, diluindo-a, misturando-a com a saliva e só a deglutindo algum tempo depois, que mais que ao claro, o Náufrago tem todo o tempo do mundo para operar estas manóveis. Sim, sim. Não falta tempo. Não falta tempo. Ele quer ter tempo. Ele quer ter tempo para diluir lá com a saliva. E, segundo o relato Gabriel Garcia Marques, o Náufrago se safou-se e escreveu e deu mote para o homem, para o grande escritor Nobel, escrever o relato do Náufrago. Isto aconteceu porquê? Porque Gabriel Garcia Marques conhecia os trabalhos de uma figura notável francesa do século XIX, principios de XX, René Quinton. Para contar a história do cão, não é? René Quinton, não. Isso, o cão é depois. Vou explicar só como é que o Gabriel Garcia Marques sabia isto tudo. Porque o René Quinton, talvez, que escreveu o século XIX, tinha, não sei, a história do cão, a experiência que ele fez com o cão, tinha não sei quantos dispensários abertos em França, que o governo se encarregou a dos fechar todos, portanto, tinha um sucesso inacreditável, tratou não sei quantas situações, com o super alimento água do mar. Porquê? E já lá vamos ao cão. Porque a água do mar tem 1500 vezes mais magnésio, tem 400 vezes mais cálcio, tem 400 vezes mais potássio, e os outros minerais e oligoalimentos, os selénios, os zincos, os covos, os molibdémios, os iotos, estão representados com uma percentagem muito superior à água corrente. Portanto, a água do mar, como o Ministério da Saúde de Espanha, entende, mas a propósito do cão explicar o que é que a experiência que o René Quinton fazia, para quem não se escuta, portanto, o René Quinton agarrou em dois cães, fez-lhe uma insanguína transnose, tirou-lhes o sangue todo, substituiu o sangue por a água do mar, da forma um bocado alarve, diga-se a senhora. Naquela altura. Naquela altura, quer dizer, o bichinho mais normal é ir à vida, mas não é que os cães sobreviveu e viveram durante não sei quantos anos os homens, os cães, aparentavam ter mais saúde que nunca desde que se substituiu o seu sangue total por a água do mar. Portanto, ele provou que a água do mar era compatível lá com os glóbulos e com os plásticos. Isso no humano não é possível. O que é extraordinário, é isto ter sido apagado. Isto é que é uma coisa extraordinária. Como é que é possível uma experiência desta? Isto está tudo escrito, como acho que é claro, vai já ao Google, académico ou não, e está lá tudo escrito. Está lá as experiências do René Quinton, Lodmer, milha, orgânica, como se chama o livro dele. O que aconteceu e que funcionou? Então, que está, pelo menos, estás, acredito, Lodmer, milha, o que é que ninguém faz outra vez essa experiência? Ora bem, queres saber a minha opinião? Vamos fazer de conta que não estamos em antena e que estamos só a falar um com o outro. Sim. Eu ia ter um pouco mais de desjuízo, mas não é agora que eu vou ter. Se tu tivesse, se calhar, alguma empresa por trás que pudesse ganhar com isso, que pudesse lucrar com isso, se calhar tu já sabias das virtualidades fantásticas que a água do mar tem, da forma que eu me vou dizer agora a seguir. Mas, na realidade, não se pode patentear a natureza. Tu não podes patentear o mar, não podes patentear o sol, não podes patentear as coisas que, na realidade, nos fazem algum bem e que, não tendo a sustentação, diria, de advertising, de marketing por trás, dificilmente as pessoas conhecem. As pessoas conhecem aquilo que o marketing nos faz, nos sopra, nos diz, nos transmite. Nós só sabemos as coisas em princípio que o marketing nos diz. Se não vier propaganda, as pessoas em princípio não sabem. A minha questão é como é que é possível uma coisa tão extraordinária ter deixado de ser assunto e ter cair no esquecimento das pessoas. Mas eu vou mais longe. Porquê é que nem houve nenhum maluco? O que é isto? O que é que todos estamos a ouvir? O que é que eu estou a ouvir? Eu estou a ouvir outra vez a voz... Mas já agora então... Mas então já agora... Eu estou a ouvir... Sou eu? O que é que está a acontecer? Eu estou a ouvir... Eu estou a ouvir... Eu estou a ouvir o doutor. Está a entrar em um som qualquer. Sem dúvida. Dê lá esse som. Sem dúvida. Estamos a ouvir a voz do doutor? Hã? O que é que está a acontecer aqui? Eu não tenho aqui. Não é no telemóvel? Vê lá. Está, não está. Se está a entrar aqui o som do doutor... Estás a ouvir o doutor? Estamos a ouvir o doutor aqui. Espera aí. Mas vê lá se não é no teu telemóvel ou não. Não é, não é. É impossível. Aqui não está a acontecer. Eu vou tirar os fones. Pronto. Assim está bom? Eu estou a ouvir a voz do doutor. Isto é as grandes empresas. São as grandes... Isto são os lobbies farmacêuticos que estão a tentar... Estou a ouvir a voz do doutor aqui. Verdade como é que está na emissão? Já não está. Já não está. Já não está. Isto é muito estranho. Isto é estranho. Isto é muito estranho. Estranho. Ia perguntar. Isto é estranhíssimo o que aconteceu aqui. Mas portanto, deixe-me explicar então. Não, eu ia perguntar o seguinte, Manoel. Então porquê é que não há nenhum maluco? Pé, então nos dias de hoje, que há malucos para tudo. Claro que isto é altamente condenável, digo eu. Pegar num cão ou num gato e tentar fazer o mesmo. Nos dias de hoje. Era possível. Altamente condenável. Não façam isto. Não experimentem isto com os outros cães. Antes de continuar, tenho que dizer, para me salvaguardar a mim, que quem me ouve, não se ponha a ver água do mar, glú, 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 como o relato do Nófrio, que o Gabriel Garcia Marques fez. Quando o Ministério da Saúde de Securidade Alimentar, ou Alimentícia, não sei como é que dizem em espanhol, advoga a autorização da água do mar, é diluída. Uma quarta parte da água do mar para três quartas partes da outra água. Aliás, uma quarta parte da água do mar para três quartas partes da outra água, da água mineral ou doce, como iam chamar, o que é que vai fazer? Vai restituir o nosso meio interno. A água que temos, quer dentro da célula, quer fora dela, tem um conteúdo de sal elevado. Oh, Rui, a que é que te sabem as tuas lágrimas? Sim, a sal, sem dúvida. A que é que te sabe o teu suor? A sal, sim. Portanto, são nove gramas por litro. Portanto, se tu, é normal que bebas uma água que tente imitar, mimetizar a qualidade da água que tu tens dentro do teu corpo. Agora, logicamente, isto tem que ser sempre feito com vigilância, com apoio. Não é a pessoa, de repente, por saber esta história toda, sem ir ao seu médico assistente, sem ver como é que está, sem fazer a análise de sanguíneos, sem fazer como é que está a fazer um ionograma, sem ver como é que está a tensão arterial, como é que está a sua frequência cardíaca, ou seja, uma forma vigiada, de início, é, de bom tom, equacionar quem nos ouve, os seus médicos de família, sobre a vantagem de poder, na realidade, utilizar um super alimento, que eu estou-me a referir agora, Pessoas com prisão de ventre, sabendo o papel determinante que o magnésio tem, o laxante extraordinário que o magnésio é, se consumirem a água do mar, na tal diminuição. É num instantinho. É num instantinho. É, pá, talvez nem tenhas tempo de chegar à casa do ventre. Resolves o problema. Porquê? Porque é 1500 vezes mais magnésio. E como eu digo, no chegar à Nova Velha, o magnésio é um mineral extraordinário, eu chamo-lhe mineral milagroso, no meu primeiro livro, porque além de laxante, é relaxante muscular, não podes ter câmeras com magnésio, tomar magnésio, é antiarrítmico, é antidepressivo, é pá, é emagrecedor, magnésio é uma coisa que dizem, ah, e pá, e a água do mar que tem magnésio que nunca mais se faz? Pois é, porque já me disseste, que é as unhas, cabelo, certo de pele. É, pá, é nexo, pá, ficas com o cabelo com mais brilho, que a pele, as células, portanto, do a pele, recebem, são melhor hidratadas e são melhor mineralizadas. Eu disse ainda há pouco e repito, além do cálcio e do magnésio e do potássio, é pá, tens iodo, claro, o salcínio que tem iodo é no mar, como calculamos. Tem selênio, tem zinco, tem molivênio. Onde é que vais ficar a tua água do mar? É pá, há uma marca em Portugal, em Espanha há quatro. Em Portugal há uma, que por enquanto só tens pela net, não consegues ainda que as grandes superfícies tenham, se quiseres ganhar dinheiro, mete-me nisso e ganhas-lhe um negócio. Eu é que não posso meter nisso com o médico a falar de água do mar, estar ligado a uma marca em água do mar, ela olha, aquela ali está, mas é a vender o peixe dele. Podemos fazer a nossa própria mistura, não é? É pá, com certeza que sim, a excusa de ser um litro, podes pedir um copo, pões uma quarta parte da água do mar, três quartas partes da outra água, é pá, e tens ali um alimento extraordinário, porque estás a meter para dentro, em vez de estás a gastar dinheiro em suplementos ou em vitaminas, estás a meter para dentro tudo quanto as tuas células estão ávidas de receber. Vou perguntar a estes dois céticos, Marco e Maria, eram capazes de ver a água do mar? Ser sincera, ser honesta, ser honesta. Acho que não, acho que não, era capaz, não sei. Porque me parece, não me parece natural. Pronto, ó Maria, mas repare-me, desta água do mar, estas quatro marcas diferentes que há em Espanha, e esta que se vende em Portugal, é a água do mar filtrada, tratada, onde são removidos todos os cozidos menos bons, os motais pesados, as toxinas, isso tudo, sai tudo para fora, portanto, aquilo é a água do mar filtrada. Mas o sabor é por ser o sabor? O sabor é uma questão de gosto, depois ouvi-se gosto. É como a Coca-Cola, estranha-se, depois entranha-se. É uma questão de ver o custo-benefício, realmente, se o custo é só realmente saber um bocadinho a sal, acho que há coisas piores na vida, porque uma coisa dessas, se aquilo realmente, se é uma bem-fatoria, se é um benefício que o pessoal... Seria tipo remédio? É tempo de saúde, que nem que ponha o dedo no nariz, que beba lá, até um litro perder, Rui, até um litro perder. Mais do que isso já é... Até um litro, mais que um litro não, e não tem que ser um litro, é até um litro, porque depois é o próprio corpo que pede, é uma coisa curiosa, tu bemas um copo e depois o teu corpo pede, se necessitares, o teu próprio corpo pede. Há aquelas pessoas com os cães que preferem beber água salgada do que... Rui, há uma coisa curiosíssima que eu cito, estou a dizer cito, é mentira, que não citei, porque quando eu escrevi o livro, eu escrevi o livro, o Oscar Nova Velho foi apresentado dia 1 de dezembro de 2015, eu na altura ainda não sabia disso, que vou agora dizer. Vou dizer, neste congresso que vai haver no Tacos Parque, em março, sobre água. Tu vais à PubMed, que é aquela fonte de trabalhos científicos mais famosa do mundo, da National Library of Medicine, pões Deep Sea Water, DSW, e tens mais de 20 mil trabalhos sobre a água do mar. Rui, com a mais de cá ao claro, caramba, 20 mil trabalhos sobre a água do mar, não fui eu que inventei tudo isto, quer dizer, e muitos deles, não quer dizer que tenham só, não sejam todos os 20 mil, advogam a utilização da água do mar, feita com critério, como deve ser... E com esta proporção mágica... Com esta proporção de uma quarta parte para três quartas partes. Marco, eras capaz de ver, Marco? Pois, eu acho que tenho uma boa resposta, até para, se quiserem fechar o tema, eu acho que consigo fechar bem o tema com esta resposta. Quero ouvir, Marco, quero ouvir. E eu sou... eu faço experiências comigo própria. Ok, ao menos isso. Alguém que se divirta com o teu corpo. Já confessei aqui que tenho uma doença de pele, tenho psoríase, e eu faço muitas experiências, porque tenho que as fazer de forma a evitar colocar no meu corpo aquilo que a medicina convencional me manda colocar e que é muito mau, corticoides, cortisona, etc. E farto de não ver resultados, já tenho esta doença há mais de 15 anos, há mais de 15 anos que tento uma procura na medicina convencional a par da medicina, não digo alternativa, mas menos convencional, menos convencional, e a verdade é que tenho tido mais resultados com as experiências que tenho feito com a medicina menos convencional, portanto, a não utilização de corticoides e ter cuidado com a alimentação, etc, etc, etc. E água, e água. E na água, eu só tenho uma coisa a dizer para as pessoas que criticam, etc, etc. Não há nada como experimentar durante um mês, ver os resultados, se sentirem mal ou pior, deixam. Se morrerem, culpem o doutor. Obrigado, Rui. É pá, que maravilha. Grande amigo, pá. Se melhorar, é pá, sigam. Ninguém vai morrer com a água do mar. Porque a questão é essa, não é? Com um litro. Sim, experimenta. Se são céticos, experimenta. Exatamente. Eu acho que acabam suas dúvidas. Mas para uma pessoa relativamente saudável, ela pensa que está saudável. Deixa-me dizer isto agora, falando da psorízo. A psorízo, como sabes com certeza, posso sentar por tu ou não posso? Claro que sim. É uma doença autoimune. E como tal, há uma fragilidade do sistema imunitário. Portanto, há realmente que olhar para essa questão também. Obviamente, o de utilizar situações como os corticosteroides e outras diriam aí, iria um pouco ao sintoma e não à causa da razão da questão. Então, é a mesma coisa que tentar tratar os fogos, mandando vir os helicópteros com os tanques cheios de água para despejar por cima das chamas. A chama é que vai aparecer. A chama é que vai aparecer. Como se trata os fogos é limpando a mata. Portanto, há que limpar a mata, ou seja, há que na realidade abordar a questão pela raiz. De dentro para fora e não de fora para fora. E, independentemente do valor que possam ter essas situações, portanto, esses medicamentos que na realidade ajudam e que fazem desaparecer o sinal ou o sintoma, não há que ficar por aí. Há que tentar e ir ao que está por detrás e tentar abordar. E devo dizer que eu tomo banho de água salgada e ajuda-me muito. Então, acrescenta óleo de coco, pá. Põe óleo de coco. De manhã, faz aquilo que as angelinas de óleos da vida... Sou fã do óleo de coco. É pá, óleo de coco. Aquilo que as angelinas de óleos da vida fazem. Óleo de coco, água de coco, leite de coco, o próprio coco... Ah, temos aqui também um fã do coco. Eu sou fã do coco. Completamente. Eu cozinho com óleo de coco. Dá para lavar os dedos com óleo de coco? É de longe a melhor forma de cozinhar no tacho, fazer as batatas frites e as outras. Sim, sim. É realmente o óleo de coco. O azeite é mal empregado. O azeite não é para aquecer. O azeite é para pôr por cima, que é uma gordura notável. Para temperar. Bom, se não quiserem beber água do mar, pelo menos bebam água doce, normal... Pelo menos um litro e meio. Eu bebo dois litros. Bebo dois litros. Pelo menos um litro e meio. A quantidade de situações que se resolveriam se a pessoa se hidratasse convenientemente, nem imaginam. Quem é que bebe um litro e meio de água por dia? Raríssimo. É raríssimo, é verdade. E depois queixam-se que tem isto e que tem aquilo e depois que põem-se a tomar... Mandar vírus de helicópteros com água para despojar para cima da chã. Quando se tem sede. Quer dizer, quando se tem sede deve-se ver, mas deve-se evitar. Porque a pessoa se tem sede já está alguma coisa mal. Já está em déficit. Já está em déficit. Por isso é que tem sede, com sinal de alarme não organiza, nem em água é o que eu estou a precisar. A ideia era antecipar essa situação e... Ok, vamos às perguntinhas. Vamos a isto. A primeira não é nada complicada. E eu vou apelar aqui ao doutor Manuel que seja sucinto, porque seguramente isto dá para uma resposta muito longa, mas também dá para respostas mais curtas. Esta aqui. Esta resposta pode ser curtinha. Porque haverá uma fórmula para isto. Pedro Leal pergunta, doutor Pinto Coelho, que conselhos daria a um jovem universitário para ser feliz, levar um estilo de vida saudável e estar novo enquanto novo? Porque há muitos novos que já são velhos quando são novos. Sem dúvida. Há alguma forma assim sucinta? Há. Tentar, primeiro que tudo, utilizar a primeira estratégia para alguém conseguir ficar novo a velho, que é um bom sono, dormir bem. Tentar remover... Sim, compatível com ser novo, doutor. Quando se é novo não se dorme bem. Tentar, Rui, por isso que eu disse, tentar. Tentar dormir bem. Tu não consegues chegar a novo a velho se dormir 4 horas, 3 horas por dia, ainda por cima. Rapaz novo, os velhos da minha idade já dormem menos. Não têm tanta necessidade de dormir. Mas um bom sono, um sono pesado, um sono descansado, é muito importante na realidade para alguém conseguir chegar a novo a velho. E é um garante, estamos a capitalizar ali créditos para mais tarde, quem tiver uma vida muito desregrada a esse nível do sono quando é novo, vai pagar a fatura mais tarde. Lembras-te de ter dito que há pouco, nem off, quando estamos a conversar, que a principal causa do enfarte de miocárdio é o stress. Porque todas aquelas situações que todos os neuromodeladores ou neuromediadores que o stress despletam, não é? Aquelas situações, aquelas substâncias que contraem a parede das artérias acontecem em situações de stress. Se tu, naqueles sítios onde há maiores centenários, onde há o maior número de centenários no mundo, que vivem, sei quantas pessoas por acima dos 100 anos, podes ter certeza que ninguém vive em stress ali, tem outras coisas em que se preocupar e que na realidade estão descontaridos. Por exemplo, isto do sono e isto de ter realmente uma vida, tentar ter uma vida tranquila, imaginar coisas quanto às quais as pessoas nada podem fazer com que essas coisas nada possam contar elas também, que é uma regra de palmatória que pouca gente cumpre, pessoas são inteligentes para umas coisas e depois não são. Para aquilo que mais lhes aproveita, nós devemos fazer. Eu estou na área do psicológico antes de ir na área do morfológico. Nós devemos realmente com a nossa voluntarismo, com a nossa, com o nosso conhecimento, com o nosso coração, em consciência, tentar modificar as coisas à nossa volta que nos possam fazer felizes. Agora, há coisas que por nós, por muito que insistimos, por muito que insistamos, não sei se assim que se diz, não conseguimos mudar. É aceitar, não é? Aceitar. Aí, há que aceitar que na realidade, porque não vale a pena continuar a pensar naquilo, continuar a matutar naquilo, porque só serve para envelhecer mais depressa, para ter cabelos brancos, para ter rugas e para minar realmente a saúde. Porquê? Porque essas situações, lá está, faz com que as supra-renais, que mandem para a corrente sanguínea uma quantidade muito superior de noradrenalina, adrenalina e de cortisol do que nós merecemos, porque precisamos daquilo com pompa à boca. Mas, em demasia, quando aquilo é em excesso, lá está as paredes das artérias contraem a tensão arterial só e lá está a questão do enfarto de miocárdia e outras situações desse género. Portanto, ter uma vida tanto quanto possível, na medida das nossas possibilidades de cada um, ter presente que, na realidade, que há situações que não interessa ir para a cama com elas, porque não ganha nada com isso, em tentar dar a volta àquilo que não pode ser, que é imutável e não consegue, é uma boa estratégia. Depois, logicamente, dormir bem também. E depois, vamos lá ver, a causa número um de morte é sempre a mesma, a inflamação. É isso que eu digo logo no meu primeiro livro, Chegar no Verde. Inflamação. O que é que provoca a inflamação? Essencialmente o açúcar. Então, vamos ter o tal regime paleolítico, aquele regime que, rapaziada, naquela altura, a idade da pedra, não é? Paleolítico é até há 10 mil anos, quando dentro da agricultura acaba o paleolítico e nasce o neolítico, ninguém comia açúcar porque não havia açúcar. E, como tal, o regime era anti-inflamatório por natureza. Então, era carne, peixe e ovos, legumes, festeis, frutas, novos e amigas, andavam lá a escavacar o chão para destruir as raízes. Portanto, respondendo ao nosso... Ao Pedro Leal. Ao Pedro Leal. Ir muito por aí e pensar que, na realidade, a principal estratégia para chegar no Avelho é dar ouvidos ao que o Hipócrates, o pai da medicina moderna, disse, 420 anos antes de Cristo, é que o alimento é o nosso principal remédio. E o nosso principal remédio é o alimento. E aqui, logicamente, uma palavra de crítica para os nossos programas académicos, as nossas faculdades de medicina, que em seis anos não têm uma cadeira de nutrição. Mas depois não deixam de fazer o juramento hipocrático. O estudante de medicina, quando acaba de estudar e se licencia, a primeira coisa que ele quer fazer é o juramento hipócrates. Não acho que existe uma coisa extraordinária... E não respeita a frase mais lapidar do hipócrates. A frase mais lapidar do hipócrates. E é ser um bocadinho hipócrita. É ser um bocadinho hipócrita. Não sei se hipócrates... Exatamente. Mas, vai, nunca tinha pensado nisso. O hipócrates podia ter dado o leif motive para a palavra hipócrita. Mas, na realidade, é isto. A pessoa que em que é escano é velha, além de dormir bem, tem que pensar em se alimentar de uma maneira correta. Não é que não coma um arroz doce de vez em quando. Com certeza que sim. Mas ter presente que, na realidade, o inimigo é o açúcar e não o castrol, como muitas vezes dizem. O castrol e as gorduras. Isso foi uma coisa, uma estratégia brilhante de marketing que a indústria açucareira utilizou e com resultados... Vamos demonizar a seguir. Porque demonizaram as gorduras para se safar. E tu tens nas caixas de superpecado... Sem gordura. Não, não. Tu olhas para a direita e para a esquerda, não vou dizer as marcas, mas tem cada tablete, se apetecemos dizer o nome, mas não vou. Aquelas coisas extraordinárias, aquelas coisas de chocolate que tens à direita, enquanto esperas pela tua vez para pagares a coisa na marca, tu tens que comprar, porque ele tem um aspecto tão extraordinário. Sabes o que é que fazem no Norte da Europa, na Norueca, quem considera o país mais civilizado do mundo? Têm aquilo tudo, mas estão fora do alcance da visão da pessoa. Estão lá nas perteleiras, lá em cima, a pessoa pede, lá vai o empregado buscar e entrega a pessoa. Mas, portanto, isto é uma ideia. Respondendo sempre à pergunta ao nosso amigo Paulo, que, na realidade, o que interessa é tentar, na medida do possível, ter presente que o açúcar é que estraga tudo, que o açúcar é que não deixa ninguém chegar no ovo velho. E que está por detrás, então, que a medicina há pouco rebobinante, da inflamação, é o principal motor da inflamação, que depois provoca todas aquelas doenças da modernidade. O chamado síndrome metabólico, obesidade, diabetes, hipertensão arterial e hipercostalemia, tem, essencialmente, a ver com o açúcar. O que é que a indústria açucareira fez? Sacudiu a água do capote, transmitiu, passou o odioso para as gorduras. E o que é extraordinário é que isto está tudo escrito. Oh, Rui, eu não estou a inventar, está tudo escrito. Então, no livro sobre o costróleo, está lá tudo. Como é que isto tudo nasce? Um estudo feito, num ano que é fácil de fixar, que foi o ano em que eu nasci, em 1948, chamado Framingham Heart Study, em que se decretou, por decreto, que as gorduras saturadas e o costróleo é que eram os responsáveis pelas doenças cardiovasculares. Isto nos Estados Unidos? A Framingham Heart Study foi um estudo... Ou internacional. Exatamente, um estudo que envolveu não sei quantos países. Cortaram os países que não interessavam, porque os resultados desses países não lhes davam jeito, como os franceses, que comem gordura para trás e para a frente, e ali ninguém tinha níveis de colesterol elevados. E outras situações, eu não posso dizer tudo também, se não ninguém me comprou o livro. Ok. Tem que ter que falar em não abrir completamente a ponta do velho. Mas está aqui uma série de situações factuais, o colesterol, mitos e realidade. Está aí tudo. Como é que esta história surgiu? E esse Framingham Heart Study decretou que o colesterol e as gorduras eram os responsáveis... Como seria a atividade sexual e cerebral sem colesterol? Porquê? O que é que eu disse? Não existia. Sabes porquê? Porque o colesterol é o bisavô de todas as hormonas. A testosterona que tu precisas, a pregnenolona, o DHEA, todas aquelas hormonas meditas sexuais, o estradiolo também precisa, as mulheres precisam mais que nós, mas também precisa. Vêm todas de onde? Do colesterol. Essas hormonas, repara que têm todas EST, a testosterona, o estradiol, o dihidrotestosterona, o esteriol tem lá a EST. De onde é que vem o EST? Vem do colesterol. Do colesterol. Vem tudo do colesterol. Como tal, se a pessoa, como eu disse ainda há pouco, no início da nossa conversa, com o andar da carruagem, quando vai envelhecendo, vai tendo um déficit de produção hormonal, a partir dos 25 anos, 1 a 2% ao ano começa a ir abaixo, aos 50 anos tu tens metade das hormonas que tinhas aos 25, se ainda por cima não satisfeito com esta cena de miséria. Vais à fonte, que é o colesterol, e cortas o colesterol com um remédio qualquer para o baixar, fica-se o nuco, fica-se o nuco. E vais secando visivelmente. Onde há mais colesterol é onde sentes mais os efeitos. Logicamente, no cérebro, como tu sabes, 75% do colesterol é produzido no fígado. Começa logo por aí, o fígado não ia produzir uma substância que nos fizesse mal. Todas as membranas celulares, a meia de mielina das células, têm todas colesterol. E 25% do colesterol está no cérebro. Portanto, se tu começas a tomar alguma coisa para baixar o colesterol, se insistes em ter o colesterol baixo, o que é que vai acontecer? Começas a perder a memória e muitos casos de demência a ir ao Alzheimer. Está na origem de muitos problemas neurológicos. E tu não faz ideia. Eu digo isto, até pois isto na ordem dos médicos, a quem que é que fosse. Em qualquer palco. Em qualquer palco. Quantidade de médicos que têm problemas de demência, com Alzheimer ou sem Alzheimer, que tomam estatinas e outros medicamentos, todas as substâncias, para baixar o colesterol, não te passa pela cabeça. Mais, a quantidade de médicos que têm diabetes e que tomam estatinas, não te passa pela cabeça. Porquê é que isto é escandaloso? Porque a Agência Europeia do Medicamento, comunicado de março de 2012, notificou todos os laboratórios, produtores de estatinas, que possuísem obrigatoriamente na bula que as estatinas provocam diabetes. Quer dizer, não provocam diabetes. Tu vais a um medicamento qualquer, deste para baixar o colesterol. São mais conhecidos pelos números comerciais, mas eu não vou fazer propaganda. Portanto, vais a esses medicamentos e vais à bula e está lá realmente escrito, porque realmente tem que cumprir as determinações à Agência Europeia do Medicamento. Está lá, é a diabetes e o género, provoca a diabetes e tu tomas estatinas para proteger da diabetes para o ruim. Não faz sentido. Então, não faz sentido que eu com o médico, estando atento a estas questões, não diga isto, alto e bom som, e não escreva um livro a contar estas coisas todas. É aquilo que eu faço. Este livrozinho, está lá tudo, escrito, sustentado com bases científicas sérias e credíveis. Eu não sou louco, não punha para aqui, manda bolas para fora e inventar estas coisas. Seríssimas, seríssimas, porque claramente tem a ver com a saúde das pessoas. Eu apelo a qualquer pessoa que esteja a ver isto, que tenha um argumento, como eu costumo dizer, um argumentário científico que eu não tenho, porque eu não sou científico. Se me quiserem chamar, xerlatão, chamem-me, mas digam porquê. Sim, digam porquê. aquele homem é um xerlatão, chutem para cá. Ainda vão a tempo, podem fazer uma pergunta através do patreon.com barra Rui Unas ou através de Maria, ajuda-me. Do WhatsApp, estamos também no WhatsApp, uma videopergunta 916458601, participem, Malta, E temos alguma chamada? Temos aqui uma espécie de comentário. Ui, então o que é que vai ser? Podemos, é dos bons ou dos maus? É dos bons ou dos maus? Espera aí, deixa-me só por... Não, não, é um bom comentário. É um bom comentário? Estava a tentar perceber como é que a pessoa se chama, mas vamos ouvir. Vamos ver a cara dela. Vamos, vamos ouvir. Estás a ouvir, Marco? Consegues? Só um momento, só um momento. Espera aí. Não, sou eu. Temos que ver aqui, a ver se conseguimos ver. Não esqueças aqui do monitor, Marco, para nós podermos ver. O monitor já está. Bora lá. Olá Rui, olá doutor. A única coisa que eu vos queria dizer é que me mete um pouco de confusão esta malta que te critica constantemente as pessoas, sem base. Eu sou sincero, não percebo de tudo aquilo que o doutor fala, vou percebendo algumas coisas, vou tentando testar algumas coisas, até porque a minha área é o desporto e muitas vezes o desporto e a medicina estão de mãos dadas. Completamente. Agora, aquilo que lhe queria dizer, doutor, é apenas reforçar um pouco aquilo que diz, muitas vezes em relação ao colesterol e aos medicamentos. Eu penso que o que acontece é que a indústria farmacêutica hoje é uma fonte de rendimento que é brutal. É o medicamento que mais se vende em todo o mundo. o facto de os médicos receitarem aos seus pacientes determinados tipos de medicamentos se não está ligado muitas vezes a alguns laboratórios, a uma indústria mundial que fatura mais. Não, não é ideia. Um grande abraço para o doutor, um grande abraço para o Rui e o meu enorme obrigado por este projeto. É comentários desses que me obrigam a continuar, a não ter medo e dizer as coisas em que eu acredito e que a minha prática clínica cada vez mais sustenta. Eu penso que a indústria farmacêutica tem todo o interesse nisto que é o medicamento que mais vende em todo o mundo. Vendem-se mais medicamentos para baixar o colesterol do que antidepressivos, ansiolíticos e analgésicos, que é uma coisa perfeitamente extraordinária. Doutor, pode-se só puxar um bocadinho o microfone para a sua direita, por favor. Que é uma coisa perfeitamente extraordinária. Vender-se mais uma molécula para baixar aquela substância que nos é preciosíssima, não é? E por isso, logicamente, a partir de determinada idade, estou convencido que se perguntar a alguém, se fizesse esse inquérito, em alguém a partir dos 50 anos, perguntar a 100 pessoas com mais de 50 anos, quantas dessas 100 pessoas tomam alguma molécula para baixar o colesterol, estou convencido que bem mais de metade delas tomariam essa molécula para baixar o colesterol. O que, logicamente, preocupa e faz-nos que haver a única coisa. Se eu não tivesse um médico, tem que ter um menino de consciência social. Tivesse o conhecimento e não partilhasse? Não faz sentido nenhum. Logicamente, o gozo que dá e o prazer que dá ver gente a beneficiar a sua saúde pela nossa intervenção, como eu gosto de dizer e digo algumas vezes, o dinheiro paga muita coisa, mas não paga estas. O prazer que nos dá. Pessoas que estavam a fazer um determinado tipo de atitude e que, de repente, passam a ter outra e se sentem muito melhor, logicamente, que só por ser recompensador e faz realmente continuar aí no mesmo sítio. Para não me criticarem com artigos que eu possa escrever e aqui e acolá, decidi escrever o livro e explicar o que é que está, o que é que dizem uns, o que é que dizem outros e depois quem lê tomar as suas decisões do que fazer, articulando-se sempre com o médico assistente. Eu faço questão de dizer articulando-se sempre com o médico assistente. Agora, insultar, chamar nomes, faz-me sempre lembrar aquilo que o Einstein dizia, que na moral do ressentimento, quem tem sucesso tem sempre que ser condenado. Eu sei disso, cor e salteado. É a história da tua vida. E pá, quem é que eu sou para estar agora? Exatamente, tens isso por causa da outra atuação lá, da minha crença na recuperação do tóxico-dependente, que também tinha uma estratégia que saía um bocadinho fora da tradicional e que também, caramba, se levei na cabeça por isso também. Mas, portanto, estou a falar do Einstein, vamos lá ver, temos aqui a nossa bem portuguesa Laurinda Alves, na altura era casada com Miguel Sousa Tavares, que escrevia, tinha uma coluna de ar-notícias, que disse uma coisa notável que eu cito de memória, as vezes que eu já disse isto, caramba, ela dizia assim, o fervor com que se tenta travar o ímpeto daqueles que pretendem fazer diferente e melhor só é comparável com a inveja que alimenta os medíocres e os incapazes e os unem entre si contra o mundo. Portanto, como percebem, eu estou bem equipado não só nas minhas convicções, mas sustentadas também por pessoas que têm realmente, penso eu, uma forma correta de olhar para as coisas e, caramba, Rui, isto não é a Coreia do Norte, isto é Portugal, as pessoas têm o direito de falar, claro, ser insultadas por pensar diferente, ainda por cima quando a perspectiva é realmente ajudar. Mas olha, Marmel, tu és muitas vezes confrontado com, não sei, em palcos, em plataformas, em situações. Fui uma vez de uma forma grave, de tal maneira grave. Mas confrontado cientificamente? Não, não, isso nunca. Nunca? Nunca. fui insultado num semanário de grande expansão, fui insultado, logicamente, que respondi na semana seguinte ao abrigo do direito de resposta. mas foi tão grave, tão grave, tão grave, o insulto que fui algo que eu entendi que ultrapassa realmente a minha... E entraste como ação judicial. É pá, entreguei a quem de direito a questão e está a correr... Sim, mas imagina, numa palestra, numa apresentação, nunca foste... O que eu fui, o mais próximo dos profissionais que se movem na minha área, fui à Associação Nacional de Farmácias, no Porto, secção norte, ao Porto, e pá, deu um prazer tremendo poder dizer nos olhos das pessoas o que disse, tanto a casa à cunha, cheia, de forma que tiveram que abrir duas salas laterais com circuitos internos de televisão para acompanhar. Normalmente, eles lá fazem uma coisa muito bem feita que é ter no assento onde a pessoa se senta um papel para tentar ver inquérito de avaliação da qualidade do orador, se gostaram, se não gostaram, não sei o quê. De 0 a 5 tive 4,4. Portanto, Estão deviam ser os seus antagonistas? Como tal, ora bem, e acabei, sabe coisas, digo que é a primeira vez que eu digo isto, realmente és muito bom, além de muito boa pessoa, és muito jornalista. Acabei fazendo um desafio ao representante da Associação Nacional de Farmácias do Rio Norte, desafiando as farmácias a terem também nas suas prateleiras suplementos, Rui, suplementos, não terem só, olharem também para a saúde antes de olharem para a doença, não é isso? É que as farmácias não devem ter medicamentos tratados por as doenças das pessoas, com certeza que sim, como é óbvio. Mas prevenção? Mas olhar também para a prevenção, ainda por cima, é o que eu disse, quer dizer, ninguém morre à fome, pelo contrário, cada vez as pessoas se interessam mais e têm mais a noção que antes da doença há que tratar da saúde, e o tratado da saúde é comer bem, é suplementar de acordo com as necessidades de cada um, aquilo que cada um tem que fazer, e depois há reposição hormonal, que também as farmácias, algumas, infelizmente, são poucas, é que fazem os manipulados de reposição hormonal. Porquê que há tantas reservas em relação às hormônios? Queres que te dê uma resposta franca? Claro que sim. Porque o nosso curso, o nosso programa académico, não nos instrui como deveria em relação a essa questão. E tu sais da universidade sem teres o conhecimento que devias ter. O conhecimento que eu tenho foi pós-graduações que eu fiz depois. Eu sou membro, portanto, se chamaram, Great Distinction, não me parece que é coisa que correu bem, do Osama World Society da Avanti Aging Medicine. Fiz um em Barcelona durante um ano e meio a minha pós-graduação em Medicina Antimente. Ou seja, aquilo que eu sei teve que ser fora das portas da universidade. Aquilo que eu sei sobre alimentação e sobre nutrição não foi na Faculdade de Medicina. Eu estive entre 1966 e 72 na Faculdade de Medicina. Ainda tu não eras nascido se pensar no celular. Parabéns-te. Era só uma ideia dos meus pais. Era só uma ideia dos teus pais. E pá, eu não aprendi nada ali. Em termos de alimentação, de nutrição, não aprendi nada. Eu tive que ir procurar fora. As hormonas é a mesma coisa. Mas os hormonas, estamos aqui um... Vamos falar de negócio. Podia-se ganhar muito dinheiro também com as hormonas. Porque é que isso não é... Ora bem, porque é que não há aqui um pressing? Sim e não. Sim e não. E vou-te responder porque é que era conversa tão giro esta que a gente está a ter. O que dá dinheiro é aquilo que é massificado. Portanto, o comprimido azul, não é? Sim, para todos. O comprimido azul, o que melhora a ereção. Sim. Aqueles três que a gente conhece. Principalmente os homens. Nunca ninguém usou. Ouviu falar. Tem um amigo que experimentou. Aquela história, tu vais à farmácia, compras e tomas. E acabou. Ah pá, mas acontece com as hormonas. Não pode ser assim. Tem que ser personalizado. Tem que ser personalizado. Tem que ser personalizado. Tu tens que, da mesma maneira, quando vais ao alfaiate, ele tira as medidas para fazer o fato da medida. Depois das hormonas, tens que ir ao médico, ele tira-te sangue, ele pede alguém que tire, em princípio, e vês como é que elas estão e depois otimizas os valores que em princípio estão deficitados, pelo menos alguns deles. Mas otimizas hormona a hormona, caso a caso, até os valores se normalizarem. E isso não é rentável. Tens que passar a receita, a farmácia tem que saber manipular, tens pouquíssimas farmácias em Portugal que manipulam hormonas, pouquíssimas, e depois então, e depois ainda tem que ser seguido. Vamos a falar de hormonas, testosterona, estrogênio. Estamos a falar daquilo, comprimido azul, vamos falar dessa, da testosterona. Ora bem, Rui, o comprimido azul trata da ereção. Aí acontece que a testosterona, além da ereção, trata do desejo sexual, trata da qualidade do orgasmo. As três valências ligadas ao líbido. e esta. Tu podes estar, podes se sentir novo, na realidade, de uma maneira muito mais correta, porque estás, se tu marcas então, essa hormona bioidêntica, ou seja, se a limitar, com fidelidade, a tua produção humana, a produção natural, a hormona que os teus testículos e os teus testosteronais, e o parte do certo, produzem, portanto, vais buscar estas três benesses. Portanto, não é só a tesão, propriamente, nem tem linguagem curricária, mas toda a energia. Oh, Rui, vamos lá a ver. A líbido é a terceira questão que a testosterona levanta, que a testosterona melhora. Antes da líbido, tu tens a saúde cardiovascular e tens a memória, tens o cérebro. Porquê? Porque o órgão com o maior número de receptores para a testosterona é o coração. Tu tens os meus colegas nos serviços de urgência dos Estados Unidos com ampolas de testosterona no bolso para utilizar nas situações, pelas emergências que entendem que devem usar e utilizam a testosterona. Depois, em segundo lugar, o órgão com o maior número de receptores é o cérebro. Aquela rapaziada lá que diz, Wall Street, que trabalham 25 horas por dia, está tudo a testosterona. Porque lá que chegam a casa são mais competentes, com certeza que sim. Mas não é por isso que eu os faço até a testosterona. É para terem realmente qualidade de vida. E a cognição melhor, as funções cerebrais, todas elas melhoram, a começar pela memória, pela acuidade, pela inteligência emocional, mas por tudo, que é tudo que tem a ver com o cérebro. Agora não vou por-me aqui dizer que eu ia chamar o António Damasio que estava aqui dez horas a falar sobre isso. Mas, portanto, a líbido, o desejo sexual, a qualidade do orgasmo e a ereção vem em terceiro lugar com a testosterona. E no caso das mulheres? A mesma coisa. Não tem ereção, mas tem desexecção. Não tem ereção. Quem é que disse isso a ti? Então não tem ereção. De facto, pelo meu conhecimento, há ali umas transformações anatómicas. Tem ereção. As mulheres têm ereção. o clitóris também se engurgita. Sim, justamente. Como o pênis se engurgita ou o clitóris também se engurgita. Pergunta lá às mulheres. Sim, eu vejo. Eu vejo isso. Temos mais uma chamada que vem do WhatsApp. E já agora, obrigado ao André, era como se chamava da pergunta anterior, e agora vamos ouvir o José. Bora lá. O que é que o José Martins tem para dizer? Oi, oi, só um momento. Ah, sempre um passo. Estás preparado? Oi, oi? Estás? Ok, bora lá. Estás? Já estamos aqui hoje. Não, não estás? Não estamos a ouvir. Estás? Estás a dar uma nação. Estás? Boa noite a todos. Eu queria perguntar ao doutor qual a sua opinião sobre o consumo de kombucha. Uma vez que eu tenho, atualmente tenho familiares que bebem kombucha e pelo que eu já investiguei, parece haver alguma incerteza relativamente à segurança do consumo desta bebida. Obrigado. André, muito obrigado. Parece que estava a adivinhar. Estava a comentar com o Rui antes de ir para o ar que nesta história de fazer diretos ainda não me aconteceu, mas iria acontecer mais cedo ou mais tarde e está a acontecer já hoje. Eu não sabia responder à pergunta que a pessoa me faz. Então disse ao Rui quando isso acontecer eu vou dizer, olha, lamentavelmente eu não tenho a resposta mas peço que me dê o seu contacto para eu depois de investigar entrar em contacto consigo e dar a minha opinião. Eu acho que é considerado um probiótico. Eu detesto falar sem conhecimento de causa. Eu tenho ideia que é um probiótico mas para isso tinha que se perceber bem porque há bons probióticos e há probióticos não são assim tão fantásticos como isso. Em termos de probióticos já dizes e claro que vem eu posso dizer que melhor... Tu prescreves probióticos? Prescreves? Todos os dias é dos suplementos mais indispensáveis que é o probiótico, é por as bactérias que são nossas comensais que nos dão N situações que nós necessitamos benefícios a expressão era essa e que na realidade portanto juntamente com a vitamina D e com o magnésio e com o polivitamino realmente o probiótico é realmente o que deve ser indispensável. Quem não quer gastar dinheiro em combustas ou em cápsulas ou no que quer que seja nessa altura não sei é capaz de gastar um bocadinho mais mas é mais natural porque alho, abóbora, beringela couve, cenoura, cebola nabo e pepino tem os probióticos todos que precisam eu repito alho, abóbora, beringela couve, cenoura, cebola nabo e pepino mas tudo junto? Epá, escusa que medo de tu estas seis se calhar em casa não há espaço para tanta coisa um bom sumo verde que eu às vezes tomo com esses verdes está lá, está tudo e se calhar nem era preciso ir partindo por suposto que o combustor é um probiótico eu gostaria de investigar melhor está muito na moda agora é assim pelo menos no Wikipedia diz que é uma bebida probiótica muito bem o probiótico é notável porque são milhões de bactérias nós temos dez trilhões de células mas temos cem trilhões de bicharada de micróbios vivendo em paz connosco nosso destino não os cem mas 85 85% ou 85 trilhões é a mesma coisa vivem em paz connosco e nós precisamos dessa gente como pão para a boca porque desinflamam a parede do intestino sintetizam-no evita vitaminas e ácidos gordos treinam de algum modo o sistema imunitário 70% dele é no intestino que está alojado e pode modificar a expressão de um ou outro gene a história dos genes é uma coisa notável juntamente com a vitamina D a história dos genes é uma coisa notável porque até 2004 a altura em que se fixou o nosso genoma em 23 mil genes funcionais havia o chamado determinismo genético portanto a pessoa nascia com determinado equipamento genético estava condenado em determinada altura da sua vida a instalar-se o quadro determinado pelos genes por isso é que se falava em determinismo genético a partir da altura em que se fixa realmente o nosso genoma a partir disso nascem duas ciências novas uma a epigenética que nos ensina na realidade a modificar a expressão do gene com um bocado de sorte a silenciá-los e a nutrigenómica que nos ensina a fazer isto com o alimento os probióticos estão nesta lista são alimentos que na realidade que nos são são alimentos não se pode chamar de suplementos então não há destino nós não estamos não há destino genético não há destino genético a pessoa pode sempre dar a volta a pessoa tem lá o gene torto malandro mas podemos calá-lo e o probiótico é um elemento fundamental para fazer isto não imaginas a quantidade de doenças autoimunas neurotransmitivas e outras que eu tenho eu e a minha equipe quando digo eu não é eu é eu mas o Dr. André de Almeida o Dr. Rafael Costa Santiago e o Dr. Pedro Rocha que trabalham comigo na clínica o sucesso incrível que temos tido para não falar de hidroconoterapia que a enfermeira Fernanda Carvalho faz notavelmente também é outra questão que muita gente questionou passo aqui a redundância questiona será que é mesmo assim esta história do distinto poroso é mesmo assim deixa-me dizer uma coisa Rui que eu saíste aqui sem dizer e ia no carro para baixo já a dizer mal de mim pouca memória em relação não vem nada a propósito mas eu tenho que dizer depois passo eu tenho que dizer já a história do costron há pouquíssimo tempo o governo dos Estados Unidos da América decretou lá o ministério trata destes assuntos não sei se é securidade alimentar e saludo como é em Espanha mas o mestre que trata destes assuntos varreu o costrol da lista negra deixou de o considerar uma substância um nutriente preocupante exatamente com base e por isso é que me cresceu a alma naquela argumentação que eu apresento no meu livro do costrol e já tinha apresentado no Chegar Nova Velho naquela parte e estamos a falar de todo o colostrópico há aquela extensão do costrol bom e mal se me permites não estou chamado de tonto a ti isso é uma parvoíce porque é uma parvoíce é o vós-pópolis é uma parvoíce o costrol só há um que é o costrol total não há bom nem mal o costrol é um paralítico não é hidrocelógeno não se consegue mexer e precisa de transporte precisa de um Uber ou de um táxi ou desde que vem agora a ir no neto precisa de um transporte e por isso é que se chama proteína high density lipoproteína portanto HDL e LDL low density lipoproteína não é costrol coisa nenhuma é uma boleia é um táxi é um transporte o costrol apanha para se poder mexer e para poder ir da fábrica onde ele é produzido de fígado para os tecidos onde ele se destina o LDL chamado mau de forma totalmente absurda transporte o costrol da fábrica de fígado para os tecidos não sei porque é que o chama mau o HDL bom porque tem realmente uma pele simpática que agarra no lixo e transporta-o de novo à fábrica de fígado para ser reciclado por isso é que é um papel simpático que chama-lhe um bom colesterol é uma idiotice não é colesterol coisíssima nenhuma eu por acaso sabia disso mas está no no léxico no léxico das pessoas bom e mau mais uma perguntinha temos muitas Álvaro Pinheiro caríssimos Lorde e Doutor chamam-me de Lorde não sei se sabe maravilha e perguntaram ao Doutor se está familiarizado e o que pensa do trabalho científico por favor se estás familiarizado com o trabalho científico de algum dos seguintes investigadores Doutor T. Colin Campbell Doutor McDougall Doutor Caldwell Esselstyn Doutor Neil Bernard ou Doutor Michael Greger estou a familiarizar todos eles sustentam cientificamente que a única dieta que previne e em alguns casos reverte doenças cardiovasculares diabetes, cancro entre muitas outras é o veganismo plant-based portanto baseado em plantas gostava também de saber qual a sua opinião ética e não só acerca do Factory Farming à luz dos muitos documentários sobre o assunto como por exemplo Cowspiracy Earthlings etc. Muito bem Desde desconheço Michael Greger que publicou um livro em Portugal Não interessa Não, não, não Eu vou dizer não corro Força Não resisto Vamos embora Vamos embora Não resisto Então pronto A editora que publicou Michael Greger em Portugal é a primeira vez que eu digo isto e se eu tivesse visto isto estava claro mas pronto acho que devo dizer e vou dizer não vou dizer qual é o nome da editora mas convidou-me a mim a fazer o prefácio do livro de Michael Greger e eu aceitei o desafio e fiz o prefácio para o livro do Michael Greger Leste o livro? Acontece Leio o livro Outra vez teve a simpatia e a editora de fazer a tradução em português é este exatamente Como não morrer Exatamente Eu fiz o prefácio do livro deu-me algum trabalho como é óbvio Só que o prefácio não foi aceito pelo Michael Greger Não foi aceito pelo Michael Greger Porquê? Porque pela minha opinião sobre o Custeró Então eu enalteci com toda a justiça o trabalho de Michael Greger ele escreveu um livro notável este livro Como não morrer é um livro notável recomendo a toda a gente que o leia portanto logicamente seria ridículo ter aqui um partido E ele advoca o organismo Ele advoca o organismo Ele é de melhor que há e tem aliás é notável tudo quanto ele lá diz só que tem uma opinião que não coincide com a minha Porque ele demoniza o Custeró Ele demoniza o Custeró e diz que enfim tem uma opinião totalmente diferente da minha portanto se as pessoas quiserem saber qual é a minha tenham paciência compre lá o raio do livro e as pessoas com a editoria mais um exemplar Porque senão a pessoa não vai comprar o livro porque eu digo aqui tudo a pessoa não vai comprar o livro Então mas o veganismo é correto ou não é correto o veganismo? No meu ponto de vista todos os regimes alimentares anti-inflamatórios funcionam chama-se veganismo chama-se vegetarismo chama-se o que quiser Se a pessoa utilizar um regime alimentar que se identifique com aquele regime alimentar que aquela rapaziada no tempo do paleolítico fazia que não comia açúcar que não comia cereais que não comia laticínio portanto comia à base de vegetais como tu sabes os vegetais têm os bons hidratos de carbono porque além do próprio hidrato de carbono tem a fibra logicamente que ninguém pode dizer que é contra uma coisa dessas Agora se tu me perguntas eu sou mais pelo equilíbrio eu sou mais e acho que a pessoa ser equilibrada E sem fundamentalismos mas isto é a minha maneira de ser quem sou eu para estar a dizer às pessoas o que elas devem fazer É o doutor Manuel Pinto Coelho Estão-me a perguntar a mim como é que eu acho e eu acho que deve ser equilibrado eu em princípio não bebo álcool mas de vez em quando vem a gente e claro que tem que beber Hoje por exemplo vou jantar a casa de uma pessoa muito minha amiga lá vou beber um copo de certeza absoluto um ou dois mas portanto o que é fundamental aqui é o equilíbrio mas portanto voltando à coisa do veganismo porque não quer dizer logicamente a parte das carnes Rui a questão das carnes levanta-se muito a questão é muito à volta das carnes se deve comer carne se deve comer carne eu diria que depende eu acho que é mais importante saber quem são os pais da criança neste caso os pais do bicho que é mandado abaixo para nós o comer saber qual é o regime que eles fazem saber se é uma coisa Qual é a carne que tu comes? Mirandesa se consegue arranjar carne para rosã mirandesa em que tu tens mais ou menos a certeza certeza ninguém tem mas tens mais ou menos a certeza que aqueles animais só se alimentam de erva fazem a mesma coisa que as vacas as vacas só se alimentam de erva porque tem cálcio que nunca mais acaba mas pronto as vacas não mamam de lado nenhum e como tal daí aquela história do leite tem que subir leite porque tem cálcio a pessoa vai a qualquer vai ao Oriente a China ao Japão e que tem as taxas de osteoporose menores do mundo mais baixas do mundo as taxas de fraturas mais baixas do mundo e aquela gente para vir uma vaca tem que ir ao cinema não há leite de manteiga e iogurte e queijo para ninguém só porque aquela gente tem os ossos fortíssimos porque vão aos verdes e como estão no verde está lá o cálcio todo que precisa quanto mais escuro é o verde mais cálcio tem o espináculo tem mais que a cor flor mas voltando então à história da carne se a gente souber quem são os pais se souber que se os animais não estão cheios de antibióticos e hormonas e se os animais que se alimentam de erva a carne é um instrumento fundamental para nos causar em todas as coisas hormonas as células hormonas que é uma fonte preciosa de hormonas carne branca pois muito bem se for voltando à segunda parte da questão que foi feita se a carne branca é de criação fantástico extraordinário agora se aquela linha industrial cheia de hormonas para crescer mais depressa e de antibióticos nunca na vida mil vezes mais uma carne vermelha com as condições da mirandesa ou o barrosã que a carne branca cheia de hormonas portanto isto é que na realidade é importante ter equilíbrio e claro o ideal o que seria em vez de ir aos supermercados era conhecer um vizinho que tivesse um quintal e que tivesse uma horta ou um caçador que criasse lá nos galinheiros galinhas e galos e ovos produção local honesta sem artifícios e quem dizes ovos e galinhas fala-se de vegetais legumes o farming portanto em relação à questão que foi feita é sempre preferível às linhas industriais que as linhas industriais para tu teres aquelas coisas que se aguentem nas prateleiras durante não sei quantos anos tem que haver ali muita porcaria tens muitos aditivos tens ali muita coisa uma fruta não pode vir da Bolívia ou do Peru e chegar aqui é o acesso a essas coisas que não são essa comida mais diferenciada infelizmente diferenciada é difícil ou pelo preço ou porque não se vende todo lado porque é que as lojas que vendem produtos biológicos e orgânicos são mais caras que as outras na verdade produtos biológicos e orgânicos a pessoa gasta mais algum mas tem mais ou menos ali a garantia que não tem lá os aditivos e não tem lá aquelas pecarias todas que as outras do circuito industrial têm agora estamos com uma hora de emissão doutor quer ir lá fora? não não percebi eu estava a ver sinal que eu tenho um jantar então vamos fazer isto isto aqui mas eu volto cá quando tu quiseres vamos fazer mais duas com todo o gosto sabe pouco eu volto cá noutra altura eu vou mesmo reclamar por uma hora sabe pouco este sítio onde eu vou jantar e as pessoas que eu passo alguma cerimónia para achar de chegar ah claro então mais uma perguntinha vamos dizer isso uma perguntinha e peço imensa desculpa a todos aqueles que estão a gostar como eu e fiquei tinha coisas para perguntar sobre a canábis que está agora aliás vou fazer essa pergunta epá ou não epá tens de ficar depois epá oh Rui fica para depois é que é tanta coisa porque sabes que a canábis está agora na ordem do dia a canábis a canábis terapêutica sabes que não há pior mentira que uma meia verdade portanto se ouço ou tenho tempo e falo a coisa com extensão e a pessoa fica com o entendimento correto ou então uma coisa assim uma bucha agora ou outra desligada de outras coisas que se pudesse ter que dizer para orientar a pessoa no sentido do nosso ponto de vista pode ser perigoso epá e eu realmente tenho coisas para dizer tive 25 anos a trabalhar na área tens alguma propriedade para falar sobre esse assunto foram 25 anos a trabalhar na área eu acho que discordo do tipo tu achas que a disponibilização e a disponibilização não é outro programa outro vai ter que ser dedicada a canábis com todo gosto e fumamos assim uma canábis fumas fuma Daniel Mota é a última pergunta então e vocês sabem enfim tenho que respeitar obviamente os cumprimentos do nosso convidado boas doutor e lord que dicas pode dar sobre suplementação em particular para desportistas e se puder ser gostaria de ter mais informação sobre colagênio em suplemento e seus benefícios para o sexo feminino meninas tomem atenção e façam agachamento o agachamento salva vidas e então colagênio é fantástico não só para o sexo feminino como para o masculino colagênio é o cimento que une as células quer dizer não é só as mulheres que têm de ter a pele esticada e não ter rugas que devem tomar colagênio a pessoa também quando constrói um muro põe lá os tijolos mas tem que pôr o cimento para os tijolos se agregarem uns aos outros o colagênio tem exatamente esse papel com o ácido e alurónico já agora fico a saber a melhor forma de tomar colagênio é 600 miligramas à noite estômago vazio com um grande copo d'água e o ácido e alurónico é 250 miligramas em suplemento sim eu penso que não há um alimento que tenha 600 miligramas de colagênio se calhar tenha ou é que desconheço com a minha pouca cultura há pouca cultura mas assim sei eu que se consegue lá ir em relação aos suplementos ideais como eu disse para ser coerente como disse ainda há pouco há três suplementos e repito que devem ser sempre tomados que é a vitamina D3 ergo calciferol juntamente com a vitamina K2 porque a vitamina D3 tomado numa quantidade minimamente desejável nunca menos de 5, 6 mil unidades internacionais tem problema de levantar níveis de cálcio agora o cálcio a ideia não é estar ali a passear nos tecidos molos e muito menos na parede das artérias então deve-se tomar com a vitamina K2 menaquinona AMK3 AMK7 AMK7 é realmente melhor menaquinona que agarra nesse cálcio e transporta-o para dentro dos dentes e dos ossos portanto vitamina D3 e vitamina K2 5, 6 mil no mínimo chega a dar 10 mil a mim próprio que tomo 10 mil eu também já estou tenho a idade que tenho é um jovem de 70 anos se calhar é por essas ideias que as coisas não me têm corrido mal e depois logicamente que o magnésio magnésio mineral milagroso várias formas de tomar ou com água de mar água de mar é 1500 vezes mais de magnésio para com mais calcular o que eu me tenho contido para não dizer o nome do site onde a pessoa vai buscar água de mar que eu não posso fazer propaganda embora eu não tente realmente ligação direta aquela história nem podia ter mas me dizer em off que eu tenho que ir lá eu digo que tem off onde é que vais buscar a água de mar mandam-te para casa maravilha mandam-te vais ao site e depois mandam-te são portugueses? portugueses? é o único português em Espanha tens 4 como te digo nas grandes superfícies aqui só tens pela net se vocês patrocinassem este programa eu até fazia mas eu não sei se eu conhecesse lá a rapaziada com um bocado de sorte vou mandar a ver portanto e depois o probiótico com um bucho ou outro qualquer um probiótico o probiótico é fundamental para aqueles argumentos que te ensinem há pouco portanto e estes 3 vitamina C importante? pois com certeza que sim vitamina C meio grama um grama por dia importante também como é as vitaminas todas do complexo B a vitamina B1 a tiamina a B6 riboflavina a B9 o ácido fólico a B12 cianoclamina as vitaminas do complexo B mas tomadas já quem quer tomar suplementos para este desportista nosso ouvinte que nos ouve que não faça não toma aqueles multivitamínicos muitos que se vendem aí que diz que tem tudo de AZ num comprimido que a pessoa tem que pôr a lupa para ver o comprimido eu não vou dizer que isto é publicidade enganosa que é um bocadinho forte mais mas na realidade a pessoa não pode não tem as doses necessárias tu precisas de 100 miligramas tens lá 5 miligramas e não podes dizer que estás a tomar aquilo não estás a tomar coisa nenhuma estás a enriquecer as fezes não estás a fazer resumindo mais nada portanto tomar na dosagem indicada esses suplementos por isso é que eu desafiei a Associação Nacional de Farmácias a introduzirem os suplementos a suplementação que é vital para a vitamina A caramba 500 unidades internacionais 400 unidades internacionais a vitamina E enfim estava aqui duas horas a falar se comêssemos muito bem como nós deveríamos comer não era necessário não é? só que exatamente se comêssemos muito bem se vivêssemos há 100 anos atrás aquilo que vinha do chão portanto do solo os legumes os vegetais as frutas se calhar estava lá tudo quando a gente precisava mas só que hoje vítimas desta agricultura intensiva que se faz hoje que aproveita até ao sabo o metro quadrado do terreno tu tens ali o que sai de lá olhas para aquilo seja o que for seja uma maçã seja uma batata seja uma sabora macroscopicamente o aspecto é extraordinário estruturalmente aquilo é uma tanca porque não é não tem metade daquilo que devia ter das vitaminas que deve ter e dos minerais e dos oligoalimentos que deve ter e como tal estar realmente atento às instituições agora depende da quantidade de esforço que a pessoa faz se a pessoa se faz um esforço em que há um desgaste proteico se a pessoa se desgastar mais muscular intensa tem logicamente que tomar proteínas que os que precisam agora eu vou dizer há três que são extremamente importantes arginina e citrolina arginina 200 citrolina 200 isso é o que? aminoácidos? é aminoácidos exatamente e a glutamina 500 são aminoácidos que são importantes para quem realmente desenvolve uma atividade muscular e complementando uma alimentação suficientemente proteica pode ajudar seja ela vegetal ou animal seja ela vegetal ou animal tem que ser é bom não é? tem que ser se for animal e não tiver carregado hormônios antibióticos é bom enfim por variedíssimas razões e se uma nutricionista se calhar fala melhor e de forma mais desenvolvida temos que trazer cá a tua nutricionista um dia com todo o gosto vais ficar todo feliz que além disso é muito bonito é muito bonito Manel eu como sabes eu teria todo o gosto de estar aqui contigo mais uma hora mais duas horas há aqui questões que se levantariam naturalmente eu venho cá outra vez com todo o gosto polémico seguramente não chegou-nos aqui muita polémica mas eu sei que nem toda a gente está de acordo eu como te digo como disse eu simpatizo muito contigo é sempre um prazer ter aqui te falas com muita paixão e com este gosto imenso de partilha de conhecimento e eu e o nosso público beneficia muito com isso e eu só posso é agradecer-te imenso a tua disponibilidade num dia em que até tens um compromisso já vais chegar atrasado portanto eu só te posso agradecer Manuel Dr. Manuel Pinto Coelho pela tua presença aqui mais uma vez e fica enquanto marcado ainda este ano eu vou-te chamar Com todo o gosto aqui estarei uma palavra final para os meus colegas que possam não simpatizar muito com as coisas que eu digo que tenham paciência que aceitem que quem tem quem gosta realmente daquilo que faz como é o meu caso aceitem que eu investigue e que estude e que escreva as coisas que eu investigue e que estude e que vejo que ainda por cima utilizadas nas pessoas que me procuram resultam tenham paciência de seio tenham mais alguma tolerância para com as minhas opiniões Muito obrigado Manuel muito obrigado Maria obrigado Marco obrigado aos nossos patrocínios Lico 35 e Prozis por acaso falamos aqui de suplementação dê lá uma vista de olhos o que é que é use o cupom nas 10 e vamos ficar mesmo por aqui para a semana não vai haver live shows vocês vão perceber porquê se acompanharem nas redes sociais eu e o Marco vamos mais uma vez passear nós estamos com um bromance enfim adeus e até para a outra semana tchau 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 tchau